A Catedral de São Vicente 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 E Pontos de Lazer Completamente diferente Mesmo as pessoas daqui desta zona? As pessoas daqui normalmente aos fichos de semana Com uma certa idade, não é? Não são bem os jovens Esses vão para a Beira Tejo Que têm lá a restauração E têm lá outros divertimentos Pessoas com uma certa idade Mas entretenem-se nas sombras do castelo Que são ótimas Ficam por lá umas horitas Pelo menos ali ao meio da tarde Ou do meio para o fim da tarde Ficam por lá Conversam? É vida, conversar Não está bem realizado aqui na cidade de Averantes Periferia joga-se muito as cartas A Averantes não Averantes praticamente nem locais para isso já tem Tinha umas tascas antigas Pronto, que era normal haver em todas as terras Acabou isso, acabou Por isso Vejam os próprios cafés na parte velha Na parte central da cidade Que é a parte velha, a parte nobre Que foi nobre Hoje até são escombros a cair A parte velha, a parte velha A parte velha, a parte velha, a parte velha A parte velha, a parte velha, a parte velha, a parte velha Amém. 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 Amém.